Caraca, eu acabei de me livrar de uma família de gigalotossauros agora há pouco. Olha lá eles indo embora. Com certeza, né? Ficaram com medo da minha presença e aí fugiram. Isso mesmo, vão embora. Vão pro meio do mato aí. Eu estou aqui próximo da doca dos humanos, onde geralmente os Uta Raptors ficam, mas dessa vez eu acho que os gigas acabaram expulsando os Uta Raptors porque não tem nenhum ali. O que é bom pra gente, então vamos sair aqui andando, perambulando neste território, procurando algum local pra gente ficar, como sempre. De repente a gente já começa a caçar, eu estou aqui... Na verdade eu não estou com fome nem com sede, então está suave. A gente pode ficar mais tranquilo, vagando aqui perambulando. Eu não escutei nada também, além desses gigalotossauros. Então, pode ser que o lugar esteja bem calmo ou os predadores só estão escondidos. Pode ser qualquer um dos dois. É mesmo, é? Acabou de passar aqui dois Carnotauros. Lá estão eles, bem no meio da praia. Eu estou aqui escondidinho. Já amanheceu. Como vocês podem ver aqui, já são sete horas. Eu estou com 20% de fome e 28 de sede, mas não tem problema. Não tem problema porque eu sei que tem o Orodromeus aqui pra gente caçar. E também tem aquele pequeno lago que tem aqui em cima, né, no caso. Enfim, vamos sair correndo aqui. Eu estava olhando pra ver se aqueles Carnotauros iriam voltar pra cá. Mas aparentemente só foram embora mesmo. Então, está tranquilo. Vamos correr aqui. Eu fiquei a noite inteira aqui dormindo, descansando e não passou nada. Até que estava bem tranquilo, pra falar a verdade. Nem o Taptores, nem outro tipo de dinossauro, além desses Carnotauros aí passaram. E deixa eu ver. Ué, cadê o Orodromeus que estava aqui? Aqui é tutorial de sobrevivência, galera. Tutorial, ó. Só se escondendo e caçando o que é necessário. Basicamente isso. Ó, vocês não podem ficar em campo aberto aqui, ó. A gente tem que ficar no meio da floresta. Nunca fique em campo aberto. É perigoso. E eu não estou achando o meu Orodromeus. Ele estava bem por aqui, velho. Saiu correndo? Não é possível. Os Carnotauros comeram o Orodromeus, velho. Agora não tem mais nada pra mim. Acabou, galera. GG. Perdemos. Tá, vou voltar ali pro laguinho tomar água. Porque eu estava aqui em volta, né? Basicamente. Finalmente consegui localizar alguma coisa para comer. Está bem aqui, ó. Eu estou chegando agachado. Eu estou olhando pro lado também porque... Está meio complicado aqui a coisa. Estou escutando muitos barulhos agora. Ih, opa. O bicho está indo embora lá, ó. Ele já me viu. Ah, não. Vamos pegar. Ih, estou cansado. Mas vai dar pra pegar ele. Tranquilo. Não é tão rápido. O Pissitaco já está lá longe, velho. O cara saiu correndo mesmo. Enquanto ele está correndo desesperado, eu estou andando aqui. Bem tranquilo, né? Parece um filme de terror até. Coitado Pissitaco. Ah, mas me desculpe. Você vai ter que vir pra dentro aqui. Ó, foi. Peguei. Aí, perfeito. Vamos comer agora. Opa. Escutaram isso? Foi muito baixo. Eu não sei se escutaram. Mas, mais ou menos nessa direção, eu escutei gigalotossauro adulto. É, foi bem baixinho, na verdade. Provavelmente não ouviram. Mas foi pra cá, ó. Ih, rapaz. E eu já tinha escutado alguns sons pra lá. De outros carnotauros, ceratossauro, pelo que parecia também. Tudo pra lá, ó. Ih, a carcaça já vai acabar. Acabou. Já era. Beleza. Vamos seguir reto aqui. Que tem um laguinho. Vamos ao faro até. Vamos ver. Ali, ó. Caraca, está bem ali na frente mesmo. Tutorial de sobrevivência, pessoal. Tutorial de sobrevivência. Ali o sucumimo. Caraca, passou pra lá. Olha lá ele cruzando lá, ó. Ali, foi pra lá. Beleza. É a nossa chance pra correr pra cá. Do nada o sucumimo, velho. Que isso? Vamos ficar chill. Ainda bem que a gente está usando a floresta que é ao nosso favor. E eu vou ter que recuperar também a nossa estamina, porque eu já estou ficando cansado. Então vamos deitar aqui no meio do mato. E vamos ficar por aqui. Eu estou cansado, chefe. Ô, louco. Pera aí. Tem um velo? Caraca, tem um velo aqui, ó. Eu vou ameaçar ele. Pronto. Estou ameaçando. Tá. O cara não vai sair. Vou eliminar. Foi. Eliminei. Aí, pequenininho. Agora tu é meu. Caraca, velho. Tem uma carcaça grande. O cara acabou de... Será que ele caçou alguém? Será que esse velo caçou algo? Não sei. Acho que sim. Ou ele simplesmente achou essa carcaça. Pode ser que ele tenha achado só. Enfim, vamos comer aqui, aproveitar a carcassinha. Acabou já. Acabando tudo, galera. Não sobra nada. É quase um aspirador de comida. Estou com fome. Olha só ali, ó. Tem um pertassauro. Eu acabei de chegar aqui nas construções humanas. Inclusive estou tomando aqui umas radiações na cabeça. E olha só. Mandar amizade. E tem um espino, pelo que parece filhote. Não parece ser um adulto ali do outro lado também. Bem no meio da ilha. E o Puerta está gritando. Mandar umas amizades aqui para o Puertinha. E aí, Puertinha. Caraca, olha só que bonito, galera. Que bonito. Vamos dar amizade para ele. Opa, estou contigo aqui, Puerta. E aí, brother. Ele está mandando amizade. Ah, que bonito. Vai se afogar, velho. Está entrando para dentro da água. Realmente o monstro do Lago Ness, né? Piada velha, mas ainda serve. Que piada velha. Olha ali, ó. Olha ali. Olha ali. O que se foi? Sumiu. O cara desapareceu. Vamos tomar um pouco de água. Acho que o espino não vai vir aqui na nossa direção. Está tranquilo. O certo, na verdade, seria a gente ficar escondido no meio do mato sempre, né? Olha, saiu ali, ó. Emergiu de novo. Ah, eu não vou chegar ali, galera. É complicado. Aquele espino pode não ser adulto, mas ainda é letal. Está aí. Pelo que eu estou vendo aqui, não tem ninguém. É, está suave aqui na área. E o Puerta está indo incomodar lá o espino. Vamos deitar aqui. Descansar um pouco. Depois a gente vai no meio da floresta ali. É quase que um não tutorial, né? Eu estou fazendo o que não deve se fazer. Que é deitar no meio do nada. É horrível isso. Horrível. Horroroso. Ih, rapaz. O espino está vindo para cá. E a toda velocidade, velho. Vamos correr. O cara quer me pegar? Que isso? Ele está vindo. Ainda bem que ele vai ficar cansado quando ele atravessar. Ele ainda é filhote, então... Não é completamente saudável. Ou viril para poder sair correndo. A toda velocidade, assim que sair da água. Olha, eu já estou longe. E o Puerta também. Estou indo embora. Que isso, Puerta? Poderia me salvar aqui, me proteger. Mas não. Olha o espino lá. Ficou bolado, velho. O espino ficou bolado. Eu já fugi, cara. Já estou longe. Estou a 500 quilômetros já. É aqui, ó. Tutorial perfeito, galera. Até agora a gente não foi devorado. E só conseguiu escapar e fugir dos bichos. Eu quero aplausos. Ih, rapaz. Eu dei a volta. E olha só. Tem outro espino aqui. Ele está olhando para mim. Eu estou olhando vidrado. Parece aquele espino do Jurassic Park 3. Está olhando assim, ó. Fixo para mim. Eu acabei de escutar filhotinho de Uta para cá. Então vai ser bom para a gente pegar... Está vindo aqui? Está vindo aqui? Está ali, ó. Opa, ele escutou o gigantossauro adulto e parou. Olha lá ele, ó. Eu estou bem escondido no meio do mato. Não façam isso também. Deve ficar aqui só para treta. Beleza. Ali está ela. Porque é uma fêmea, pelo que eu estou vendo. Está bem ali. Está indo em direção ao gigantossauro. Ela não me viu? Não, não viu. Ou viu? Ui, eu acho que viu. Viu sim, viu sim. Bora, 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 bora. Tá, corre para cá. Beleza. Está vindo. Ela está vindo. Vou dar um zolé aqui nesse espino. Aí, ó. Vamos correr. Ih, já está campo aberto para cá. Mas não dá nada. Vamos correr mais. Toda velocidade. Eita, nossa. Ui, está vindo aqui. Ai, me viu. Socorro. Socorro. Me viu. Ah, não. Deitou ali, ó. Ah, está tendo uma batalha, galera. Tem uma batalha ali. Ih, eu achei que ela estava vindo para cima de mim, mas não. Está lutando contra... Não sei exatamente contra quem. Ih, ali, ó. Se levantou. É gigantossauro. Caraca, são três gigas. Estão ali. Eita, nossa. Presenciando uma batalha aqui. Na real, já ocorreu a batalha, né. A gente que está vendo ela pela metade. Aí, ó. Foi para cima. Mordeu. Está mordendo. Olha a luta. E eu estou chegando aqui no meio. Ih, o bicho está vindo para cima. Amigo, amigo, amigo. Calma. Tá, eles não querem saber de mim. Beleza. Eu só estou me aproximando porque eu sei que eles não querem saber de mim. Estão lutando entre si. Com certeza ele não ia parar de atacar um espino que está machucado para me devorar. Que sou minúsculo. Com certeza. Vamos ficar só olhando. Ali, foi para cima. Deu mais algumas mordidas. Beleza. O outro giga está loucaço. Não quer nem saber. E tem outros gigas que estão se aproximando. Caiu. Caiu. Já era. Nossa. Derrotaram ali. E passou aqui um psitaco nervoso aqui atrás. Eita. Nossa, galera. Olha só. Toda a família de giga. Mandar amizade. Olá, pessoal. Tudo bem? Posso chegar aqui? Essa batalha aí foi lendária. Foi bem rápida, para falar a verdade. O que eu estou fazendo aqui, galera? Na moral, eles vão comer isso aí e ir atrás de mim, com certeza. Eu estava pensando aqui, ó. Seria muita loucura eu ir para cima desse giga e tentar matar... Eita. Está vindo outro ali. E tentar atacar ele. Amigo, galera. Amigo. Calma. Aí, ó. Ó. Uma dancinha. Ó, uma dancinha. Eita. Acho que não sei se ele entendeu como uma amizade. Pode ser eu zoando a cara deles. Beleza. Vou embora. Vamos sair daqui, porque a gente já presenciou muita coisa. Muita violência. Então, galera. Bom, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente conseguiu escapar e se esconder de altas criaturas. Foi basicamente, então, um tutorialzinho de sobrevivência bem legal, assim. Ao qual, embora a gente não tenha feito altas caçadas, conseguimos presenciar uma luta e ainda sobreviver e caçar ali um piscitaquinho, coitado. Não teve nem chance com a gente. Mas foi divertido. Muito obrigado a todos. Agora já está ficando de noite. Vou ter até que me esconder aqui. Mas valeu. Até mais e tchau. Fui. E eu estou aqui 0,745. Ainda falta um pouco para a gente crescer. E eu estou aqui.